Olá! Nesse vídeo, vamos dar continuidade aos recursos do vídeo interativo do H5P. Se você não sabe como incluir um vídeo interativo do H5P, dê uma olhada nos vídeos anteriores. Basicamente, nós escolhemos a atividade Conteúdo Interativo H5P e escolhemos o recurso Vídeo Interativo. Agora, vamos usar a opção Preencha as lacunas. É um recurso interessante, que todos já conhecem. Então, vamos clicar no ícone Fill in the Blanks e aqui nós temos o tempo de exibição, que é exatamente de quando a quando a opção de resposta vai ficar aparecendo no vídeo. Você tem a opção de parar o vídeo, enquanto ele, quando chega nessa opção de resposta. Você pode apresentar como um botão, para que o usuário tenha que clicar e ele apareça na tela, ou a opção Poster, que ele já aparece diretamente na tela. Então, vamos manter a opção Botão e clique aqui para responder, para preencher as lacunas. Você pode colocar um título, capitais, uma descrição, preencha as palavras que faltam. E ele já te dá uma informação, uma instrução interessante aqui, como que você deve incluir o texto. Você deve incluir o texto entre, asterisco, e você pode colocar opções alternativas, não precisa ser apenas uma palavra, podem ser mais de uma palavra. Você coloca as opções alternativas com o barra. Então, o navegador é uma opção e o browser é outra opção. E também você pode dar uma dica. Colocar uma dica, você deve colocar os dois pontos depois das opções. Então, aqui vamos colocar Porto Velho, é a capital de... E aí, então, você coloca os dois asteriscos para delimitar o espaço que você vai colocar o campo vazio. Então, é a capital de Rondônia e barra R.O. O barra R.O. é uma alternativa a escrever Rondônia. Então, são duas opções. Podemos adicionar mais blocos, né? Então, vamos copiar isso aqui e fazer uma outra opção. E aqui colocamos SC e aqui Santa Catarina. E aqui vamos colocar Floripa. Dois pontos é um estado do sul do Brasil. Vejamos como aparecem essas opções para a gente. Você também tem a opção de dar um feedback geral, caso o aluno acerte as opções. Você pode delimitar a faixa de pontuação dele e dar o feedback. Então, aqui, se você adicionar de 0 a 50, 49. Você escreveu... Errou. Parabéns. E você tem algumas opções de comportamento. Você tem a opção de habilitar o tente novamente e habilitar ou mostrar a solução. Veremos essas opções quando visualizarmos o nosso atividade. Várias outras opções aqui que você pode escolher para marcá-las. E a opção também de adaptação, que é quando o aluno acertar todas as questões. Você pode encaminhá-lo para algum tempo no futuro ou no passado. Então, vamos colocar aqui que ele vai para 2 minutos e 37 segundos. Ele pode desativar isso e apenas continuar. Ou, opção incorreta, ele teria que voltar lá para 0 e 25. Por último, você requer a pontuação máxima para que ele possa prosseguir com o vídeo. Então, preenchemos as opções. Veremos como isso aparece para a gente. Então, estávamos em 12 segundos. E vamos visualizar. Ao chegarmos em 12 segundos, aparecerá a opção, que apareceu um label, que já tínhamos colocado anteriormente. e a opção de preenchimento. Então, Porto Velho é a capital de RO e Floripa é a capital de SS. Vamos ver o que acontece. Errado, né? E aqui tem a dica. Se você clicar sobre a dica, aparece. É um estado do sul do Brasil. Então, acertei. Parabéns. Eu posso continuar o vídeo ou eu posso fechar e dar continuidade. poderia responder novamente ou ir para a parte do vídeo em que eu marquei. Ó, 0 e 27. Esse é mais um vídeo dos recursos do conteúdo interativo H5P. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.